A gente forma uma dupla que pode agradar vocês Eu estou com 39 e você com 73 E vou emendar dois estados ver o que dá dessa vez Essa surpresa me fez recordar minha saudade Só uma coisa me prende e uma tristeza me invade É eu não ver meu colega chegar a esta minha idade Eu gostei da novidade, satisfeito a gente ruma Cassei a toada baixa pra ver se você se apruma Quem já fez trezentas curvas não custa fazer mais uma Sem dificuldade alguma é isto que me convém Se eu visse você velhinho aí, você sem dedê O gigante e Ponto Moura já está fraco também Você sempre cantou bem, alguém me disse eu garanto Só ganha o pão do repente E é dele que almoça e janto E pode procurar repente Que a minha parte eu garanto Eu como isto não me espanto Que isto não me intimida Zoada não me faz medo Digo e ninguém não duvida Tô velho mas ainda canto As maravilhas da mina Parta de cabeça erguida e trabalhe sem preconceito Deixa a voz ganhar o mundo E prenda a viola no peito No mundo tem pouca gente cantando bem do seu jeito Eu tô muito satisfeito Quero que alguém compreenda Que eu quis entrar no brinquedo Pra fazer parte da tema Que eu quero elevar seu nome guardado na minha agenda Você veio de encomenda Cantar cidade e distrito Falar de serra e lagoa De sol, lua e infinito E quanto mais a carga pesa Mas é que eu canto bonito É isto que eu necessito Por isso sou competente Sou velho mas ainda tenho Talento na minha mente Quanto mais o fardo pesa Mais eu carrego contente Nós vamos fazer repente Pra delegado ou juiz Eu indo a caroaru Confesso que vou feliz Que se eu morrer na viagem Mas já cantei com quem quis É isto que o seu colega diz Quando chega lá na praia Que encontrei o que eu queria E talvez que você não saia Sem matar sua saudade E sem levar nenhuma vaia Do ritmo talvez não saia Você sempre está na linha O dedo toca no jeito A cabeça está branquinha E a máquina de fazer verso Tá muito melhor que a minha Muito mais talento eu tenho Quando tenho a tua idade Pra fazer meus improvisos Não tenho a dificuldade Era trajado somente Nas roupas da vaidade Você canta de verdade Eu posso explicar porquê Será toda sensação Um açaí no DVD Deus exagera com poucos E aconteceu com você Eu estou feliz porque Eu cansei o que queria O pedido de auxílio E a turma que aprecia E ouvi sua cantora bela Que ainda não conhecia Há muito que eu não lhe ouvia Cantar como vem, vem Mas hoje provei de perto O quanto você canta bem Que a sua fama faz medo E a cantoria também As suas ideias tem com que faça Eu recebê-las Fui o cantor no passado De glórias Fui o de obtê-las Eu hoje pego carona No caminhão das estrelas Você tá entre as estrelas Pela participação Mas fica me elogiando Como um verdadeiro irmão E não pense que eu como corda Do jeito de cacimbão Mas é que meu coração Não acumula maldade Essas coisas já não sentam Pra um homem da minha idade E mesmo eu vendo o poder Tem que falar com bondade A responsabilidade Deus botou na sua via Seu nome é bem construído Como a sua cantoria Irrepentista nessa estrelas E o repentista nessa estirpe E não se encontra todo dia Quando eu cantando Eu vivia e era bom pra todo artigo Enfrentava os obstáculos E não tinha perigo O que se havia com zero Hoje está fazendo com mim Seu repente é mais antigo Mas a voz não é escrava Você fez fama Num tempo que eu nem na terra Pisava Num tempo que repentista Ou bebi ou não prestava Minha cantiga Mirina era gente E Mirina foi pra frente E dei alguma explicação Onésimo Baia também E o grande Sebastião E assim um passarinho Desse caísse Meu alçaplão Além de ser cidadão O verso seu é gostoso Feitosa ficou um pouco E eu também fiquei nervoso Também quem é que não fica Perto de alguém tão famoso É triste ser orgulhoso Por isso é que me humilho Meu campo ainda tem espaço Meu astro ainda tem brilho Enquanto eu fiz ele assim E faço a vontade do filho Eu vou andar no seu trilho Vou cantar na sua base Tocar na sua viola Aproveitar sua fase Não tô santo Mas tô perto Não tô no céu Mas tô quase Eu tô baixando na base Pra traduzir minha poeira Mas a minha poesia É reina na praia Na zona praeira Que eu confio Que é rei Que conduz a minha bandeira Mas seu verso é de primeira Como a força do seu peito Mas tudo que nasce e morre Seu nome vai ser desfeito E faz tempo E faz tempo na terra Comer um cantador Do seu jeito Não faço verso bem feito Por mais que eu me comprometa Que vez em canto gaguejo Me engasgo e faço careta Mas cantiga gaguejada Não tem sabor de caneta É de bem que eu não prometa Lhe bater nos festivais Amanhã tem quem espalhe Pra velho moça e rapaz O velho deu em dois novos E saiu procurando mais Isso aí ninguém não faz Um musa auxiliadora Que enquanto eu vejo feitas Enquanto com hipólito mora A gata da desgraça Não come a nossa lavoura Valeu!